A persiana Rolô por si só já é muito linda e prática, agora se você adicionar um bandozinho, meu, ela fica um charme. Então, quais modelos de persiana Rolô da Fácil Persianas já acompanham um bandouro direto de fábrica? Fica comigo que eu vou te falar tudinho agora. Se você chegou até aqui neste vídeo, isso significa que você já escolheu a persiana Rolô como a sua persiana, mas está em dúvida quais delas acompanham o bandouro. Essa daqui é um modelo Double Vision. Ela já inclui o bandouro exatamente na mesma largura e cor da persiana, assim como o comando. Se a sua persiana for branca, os acessórios serão brancos. Se for cinza, os acessórios serão cinza. E assim com todas as cores disponíveis da hora. Com exceção da cor bege rústico, que acompanha acessórios e bandouro da cor branca. Já essa daqui é a persiana Rolô Simples. Ela está disponível nos tecidos tela solar e blackout. Todas elas em quatro cores, mas nenhuma acompanha bandouro. Mas se você preferir, acessando a nossa página de acessórios no site, você pode adicionar um bandouro branco de alumínio em suas persianas Rolô por uma taxa fixa adicional e elas chegarão na sua casa com um acessório pronto para encaixe. E aí, qual persiana Rolô você escolheu? Vamos colocar um bandouro nela? Corre lá para o site e garanta já sua e deixe a sua casa ainda mais bonita. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri